E aí galera, beleza? Aqui é o seu game de voltar pro canal. Pra gente pra vocês mais um vídeo, mano. E o vídeo já deve ser de quê? De Quartid, meu mano. E é um vídeo que todo mundo me pede pra fazer, né mano? É... Muita, muita, muita gente me pede pra fazer esse tipo de vídeo e hoje eu vou fazer, mano. É o seguinte, as pessoas falam, quero jogar com você. Bom, esse é o vídeo de vocês. Onde começou o vídeo, eu quero mandar um salve aqui para Valen e as aventuras, tá? Não vou mostrar a imagem aqui, mas... É só pra... Se eu for falando mesmo assim, ela colocou, manda um salve pra mim no próximo vídeo e é isso. Só pra você, Valen e as aventuras, é nóis. Galera, e pra vocês jogarem também, vocês vão botar o seguinte, mano. E eu vi da super certo, ó. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar isso tudo aqui. Bate print também, ó. Ó. O nome, vocês colocam a Clisma Games, né? O C maiúsculo e o G maiúsculo, do jeito que tá aqui. Clisma, o C maiúsculo e games é G maiúsculo, tudo junto. E o endereço você vai colocar assim, ó. E a porta você coloca assim e depois a adição serve. Vocês vão fazer o seguinte, todo mundo que eu entrar, vocês entram, tá? Eu quero ver muita gente jogando, quer dizer... É... Eu quero ver até o tanto de gente que vai jogar comigo aqui e dar certo esse... Esse metodo, beleza? Ó. Vocês vão fazer o seguinte, só coloca isso, tá? E espero eu entrar em um mundo ou talvez você entre em um mundo e eu entre lá, beleza? Então é isso, mano. É um vídeo bem rápido pra vocês que estão ligados aí, né? Pra vocês que querem jogar comigo. Bom, muita gente coloca... Clisma, quero jogar com você. Mano, não para, viu? Eu falei... Calma aí, calma aí. Eu vou tentar ver essa coisinha aí. Aí depois eu consegui, velho. Aí, ó isso. Vai lá, entra lá no server e é isso. Joga comigo, beleza? Fui. Tchau, tchau.